Ei, espere por mim Eu tô aqui muito distante de vocês Vejam pessoal que lugar lindo aqui Nós temos aqui nossa localidade Uma maravilha Tá ali a Denise filmando também Denise tá ali de lado Olha a Denise desenrolada ali filmando Trabalhando ali pra vencer na vida Tá ali a Denise Lá distante A Denise tá lá Ah, eu vou dar uma volta por aqui agora Olha o movimento Ali tem uns pés de manga E eu vou mostrar pra vocês Chega aí meu povo Mostrar pra vocês agora No controle das gravações Tá Denise Gravando Denise gravando aí No controle das gravações Vai pra cá Vocês podem ver aqui De bota Porque eu trabalho de gari Essas botas eu ganho Aí eu boto as botas Aí eu vim fazer essa gravação Vim de bota Aí tô de casaco Por causa do sol Esse pano bota no rosto assim E eu vou mostrar pra vocês aqui A localidade Pessoal ali tá Viçosa Ali ó Vocês podem ver Viçosa É uma cidade maravilhosa Olha lá Viçosa Vocês vão ver distante pessoal Porque não tá aproximando Mas é a cidade de Viçosa ali Eu tô andando aqui Tá um sol quente Muito grande Mas eu vou mostrando Aqui a localidade pra vocês É isso aí Aqui é nordeste pessoal Vem andando aqui devagarinho Aproximando pra gente aqui Pessoal Que gostoso Da gente viver aqui da simples Aqui não precisa de muito Pra viver bem Você não precisa de muito Você só precisa Ser grato por tudo Que Deus tem dado pra você A vida é isso Gratidão Gratidão hoje Amanhã Depois Seja grato por tudo Que Deus tem lhe dado A vida é assim pessoal Seja grato por tudo Quando amanhecer o dia Com saúde Agradeça a Deus Vê uma paisagem linda dessa Agradeça a Deus Pela vida que você leva Não adianta Ter rio de dinheiro E não ser grato Por tudo que Deus lhe dá Então bora agradecer Bora agradecer a Deus Por tudo que Deus tem lhe dado É isso aí pessoal Valeu Cheguei aqui pessoal Já andei um pouco E cheguei nessa localidade linda Em contato com a natureza E a gente tá aqui pessoal Sempre criando conteúdo Pra vocês Mostrando rocais É da nossa cidade Viçosa E Com muita paz Com muita felicidade A gente tá aqui Sempre tentando trazer Um novo conteúdo Pra você Que está aí no Brasil No mundo Agradecendo Demais Aprendo de vocês Agradecendo Vocês são mais que especiais Na nossa vida Né pessoal Tô meio Sombrio Porque eu perdi Um pouco de sono Na noite É o trabalho De garia E me acordo cedo Mas Eu agradeço Demais A apresentação De vocês todos É Na nossa Na rede social Né pessoal E Que Deus abençoe A vida De todos vocês É A natureza É linda pessoal Tô aqui em contato Com a natureza Reflita sempre Sobre tudo O que acontece Na sua vida Não tome Nunca decisões Que venham A lhe afetar Né Então Procure viver Uma vida saudável De 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 outro jeito Que venha sempre De acrescentar Coisas boas E é isso aí pessoal A vida É muito importante Pra todos nós É Porque se a gente Não lutar Pelo que a gente quer A gente não consegue Tudo que a gente quer E a vida é assim A todo instante Muda tudo pessoal Muda tudo Você não pode ser Uma pessoa Que você não é A vida Entre uma coisa e outra É totalmente diferente Do que era antes E do que é agora Você sabe que é assim Então não pode ser O que é ontem Nem o que é hoje Nem pode ser o que é amanhã Nem o que é depois É o que é hoje Né Então Valeu E aí pessoal Tudo bem com vocês Estou andando aqui Em contato com a natureza Tentando mostrar O que há de melhor Pra vocês A calmaria da natureza Pra você Que está aí No outro lado Não tem preço Você ver As maravilhas De um meio ambiente Tudo de bom Pra você Meu amigo Que está aí No outro lado Acompanhando a gente É muito bom ter você Na nossa companhia Não poderia ser diferente Fazer um trabalho Mostrando tudo Que a natureza oferece Tudo que Deus Nos oferece Pessoal Deus É maravilhoso Saiba disso Deus criou tudo isso Porque ele é maravilhoso Ele gosta de você Que está aí No outro lado Ele gosta de mim Que estou aqui Então saiba Sempre disso Deus é poderoso Deus tem toda a solução Para os seus problemas Valeu pessoal Tchau 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 Tchau